Oi, oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que estejam tudo bem. Eu tô bem, graças a Deus. Hoje vim trazer pra vocês um vlog desse lindo jogo de banheiro, tá? É o jogo de banheiro lá Margaridas, que tem lá do canal da Débora Tavares. E também tem mais uma peça aqui que também vou estar mostrando aqui pra vocês. Essa peça aqui, que é peça da mesma cliente. Ela encomendou esse jogo de banheiro, tá? Lá pela minha loja, lá na Shopping. E esse tapete ali também, o tapete quadriculado. Então, eu vou falar aqui pra vocês a quantidade de materiais que eu gastei, valores, tá? E uma sugestão de valores, né? Pra que vocês possam estar cobrando. E os materiais que eu utilizei, tá bom? Então, fica comigo aqui até o final. Já deixa seu like aí pra tá me ajudando. Se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito. E ativa o sininho das notificações pra você tá recebendo aí todas as notificações. Últimamente, eu tô trazendo mais vlog, tá? Porque eu tô sem tempo pra gravar, então... Né? Pelo menos os vlogs eu trago aqui pra vocês. E falo aí das videoaulas aonde que tem, tá bom? Então, esse jogo de banheiro aqui, ele tem a videoaula lá no canal da Débora Tavares, tá? Pra quem quiser fazer, tem o jogo completo dele. Tá bom? E esse tapete aqui quadriculado, eu tenho ele gravado no meu canal. Que é esse aqui, ó. Tá bom? Ele é muito lindo, gente. Muito bonito. Então, vamos lá. Vou falar aqui pra vocês. Vamos ver as medidas também. Então, o tapete... Deixa eu achar aqui. O tapete da pia, que é esse daqui, ele ficou medindo aproximadamente aí 75 por 50. Que é o tapete da pia, tá? Aí, temos aqui o porta-papel de bancada. Ele vai um rolo aqui dentro. E olha só que lindo que ele ficou. Temos aqui a tampa do vaso. Capa do vaso, 60 por 50. E... O encaixe do vaso aqui, 55 por 48, aí, aproximadamente. Olha que lindo, que bonitinho que ficou. Gente, eu sou apaixonada por esse jogo aqui, ó. Ele fica tão lindo com essas flores. É um pouquinho difícil de fazer, é um pouquinho difícil de colar. Fazer, não. Fazer é bem facinho de fazer essas folhas e essas flores. Um pouquinho difícil é decolar, tá? Porque a gente tem que ir passando cola por cada folhinha dessas aqui. Colando com jeitinho, né? Pra... Pra que fique bem coladinho. Então, é isso aí, pessoal. Vou mostrar aqui do lado, ó. Detrás da capa da tampa. Olha só que lindo que ficou. Ó. Cabe perfeito aí em qualquer tampa, qualquer tamanho de tampa esse daqui. Então, vou falar aí agora os materiais que eu usei. Então, pra todo mundo já sabe, né? Esse aqui é o branco barroco maxcolor branco. Cor 8001. Tá? Olha aqui. É o número 6 que eu utilizei pra fazer as folhas. As florzinhas, quer dizer, as brancas. E o amarelinho aqui no meio também é o barroco. É o canário. Barroco maxcolor canário número 6 também. É... Usei o rosa candy pra tá fazendo essas florzinhas aqui. E aqui, essas aqui. Tá? Então, usei o rosa candy. Pra fazer... Ah, esse aqui... Eu usei o barroco natural. Tá? Toda essa parte aqui é o barroco natural. E aqui é o verde, aquele multicolor verde tradicional. Acho que é 9536 a cor dele. Pra fazer as borboletinhas, pessoal, eu usei o duna. Usei o duna aqui no preto e usei o duna aqui no rosa. Pessoal, como eu tava com pressa, eu só colei as borboletinhas... As pérolas. Colei com uma cola bem, assim, que... Própria, né? Acredito que ela vai se soltar, né? Com o tempo ela vai se soltar num... Porque... Como ela é só coladinha, né? Ela não vai segurar pra sempre. Mas eu não aconselho fazer isso. Eu aconselho sempre... Colocar a pérola num fiozinho. E aí, você coloca ali a mar. Porque aí ela não solta mais, tá? Eu só coloquei aqui porque eu tava com pressa. Pra terminar, pra me encolar. Porque senão não ia dar tempo de eu pôr no correio hoje. Então... É... Não façam assim. Eu nunca faço assim. É a primeira vez que eu tô fazendo, tá? Eu sempre coloco um fiozinho. Aquelas pérolas que tem o furinho, né? Pra que não solte. Tá bom? Aqui eu usei o Decor e Luxo. Tá? Aquele rosinha. E foram essas cores aí que eu utilizei, pessoal. Então, foram... Uma, duas, três, quatro, cinco cores. Tá? Seis com o... Da borboletinha. Pessoal. Quantidade de material que eu usei pra fazer esse jogo aqui. É... Eu sempre deixo anotado, pessoal. Né? É bom sempre a gente anotar porque... Porque no início, quando eu... Logo que eu comecei a fazer o crochê... Eu sempre perdia bastante, sabe? Assim, de dinheiro. Porque eu não sabia a quantidade de material que ia. É... As vezes eu ia lá na videoaula, tinha lá a quantidade que ia, mas muitas das vezes não tem, né? Abaixo da videoaula ou ela não fala na videoaula. Então, a pessoa... Então, sempre marque, pessoal. Fez o jogo? Marque no papel quanto que você gastou de material. Pra você saber quanto cobrar depois quando a cliente vem pedir de novo. Então, eu gastei aqui aproximadamente um quilo... Um quilo e cem grama do barroco natural. Esse aqui. Tá? Não vai muito... Assim, não gasta muito porque o barroco natural, ele é mais barato. E ele é um novelo, ele vem com setecentas gramas, né? Setecentos e... Eu acho que é setecentos gramas. Então, não vai muito se vocês fazerem com o natural. Claro, se for fazer com outra cor, gasta mais. Porque o barroco maxi-color é bem mais caro. Ah... Vamos ver aí... Cento e cinquenta gramas, aproximadamente, aí de barroco rosa. Rosa candy, que é esse aqui, que eu gastei pra fazer esse aqui. E... Cento e sessenta gramas de barroco multi-color verde. Pra fazer esse... Essas florzinhas aqui. E, aproximadamente, aí cinquenta gramas de amarelo, branco e duna. Pra fazer esse... Essas coisinhas aqui, ó. Tá? Então, é isso aí... De material. Ah... Pessoal, valores. Sugestão de valores pra esse jogo aqui em natural. Assim, como ele tá aqui. Então... Trezentos e setenta pra mais, tá? Pra você cobrar nesse jogo aqui. Ah... E se for fazer aqui no lugar do natural, fazer ele em barroco maxi-color, qualquer cor. Porque o maxi-color, ele... Todo ele é o mesmo valor. Então... Se você for fazer ele, por exemplo, aqui no natural, um branco. Então, você vai cobrar aí quatrocentos e setenta. Quatrocentos e noventa. Tá? Porque o barroco, ele é... O barroco... É... Maxi-color, ele é bem mais caro. Tá? Então... Eu, particularmente, pago... Aí, na base trinta e um, trinta e dois, o novelo. Então, você vai precisar aí... De... Mais ou menos uns três novelo, né? Então... Dá pra ver aí que você vai gastar bastante, né? É o valor que eu pago. Mas, muitas aí, pagam bem mais do barroco maxi-color. Então, você tem que saber aí pôr o seu preço. Pra você não sair perdendo, né? Porque é um trabalho, assim, bem difícil de fazer. Então, não faz de um dia pra outro, né? Leva aí uns três, quatro dias pra fazer um jogo assim. Tá? Então, tem que saber valorizar o nosso trabalho. E a pessoa... A cliente que dá valor, que gosta, que ama esse trabalho... Ela vai pagar aquilo que vale. Né? Ela não vai ficar ali pechinchando. Ela não vai ficar... É porque ela sabe e ela dá valor, né? Então... Por isso que a gente também tem que dar valor pro nosso trabalho. O que mais que eu queria falar pra vocês? Vou falar desse outro ali. Pessoal, agora eu vou falar desse tapete aqui. Ele é um tapete, assim, que fica um tamanho bem bom. Tá? Um tapete muito bonito. Pode fazer ele... Até hoje, eu já fiz vários dele. Fiz passadeira, fiz tapete menor. Todas as clientes me pediram dessa mesma cor aqui, que é sempre que tá a cor na foto, né? Agora, uma outra cliente me pediu pra mim fazer uma passadeira desse mesmo modelo aqui. Só que ela me pediu pra mim fazer em rosa. Então, pela primeira vez vai sair um desse modelo aqui em outra cor. Tá? Eu até já fiz aqui uma par. Já fiz com o pelinho, já fiz, olha. Então, falta fazer o restante, né? Então, pela primeira vez vai sair uma cor rosa pra vocês tá... Tá vendo aí? Eu vou tá trazendo aqui pra vocês também. Ver aí uma opção de outra cor pra vocês... Ver como que fica bonito em qualquer cor. Quando tiver pronto, eu vou tá trazendo aqui pra vocês. Aqui eu usei o Decore Luxo Pérola. Aqui eu usei o Max, o Barbante, quer dizer, o fio Max Color Barroco, Max Color Porcelana. E aqui eu usei o Max Color Kaki. Então, são essas três cores que eu usei nesse tapete. Ele ficou aí medindo aproximadamente 75 por 60. Então, ele ficou uma medida bem boa, tá? Ele é bem grandinho. Então, fica bem bonito. Valor, pessoal. Pra vocês cobrar nele. R$ 180, tá? Dê R$ 180 pra cima. Ele não dá, assim, tanto trabalho lá, mas... Vocês sabem que não faz, assim, em poucos minutos, né? Então, tem que valorizar. O material que eu gastei pra fazer esse tapete aqui. Decore Luxo, cor 119, aproximadamente 113 gramas desse aqui. 367 gramas desse aqui, porcelana, e 50 gramas desse aqui. Que eu usei pra fazer aqui no biquinho, ó. E usei pra fazer esse detalhe aqui também. Então, é isso aí de material, pessoal. Vai aí quase um novelo desse aqui, da porcelana. Então, vocês, somando o caquinho e o porcelana... É... Vocês vão ter aí um novelo de barroco. E mais aí um pouco do decore. Pra você estar somando aí e fazendo a conta de vocês, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Espero ter passado todas as informações aqui pra vocês. Espero ter ajudado, tá? Porque eu gosto de trazer aqui o valor pra vocês. E sei que vocês também gostam. E a quantidade de material. Por quê? Porque... Ajuda muito. Eu mesma já me peguei, assim... Sabe? Sem rumo. Sem saber o que falar, né? Pra cliente. Quanto cobrar. E perdi bastante no início por conta disso. Porque eu não sabia... Né? A quantidade que ia. Não sabia o valor que cobrar. Então, vocês já sabem. E essas peças eu fiz todas em barroco. Tá bom? Então, é isso aí. Espero ter ajudado. Espero que vocês tenham gostado. Beijos. E até a próxima.